E aí, pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Então, deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD ou top 10 temas que você mais curte aqui no canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou!